Bruna, vamos começar pelo começo. Vamos quebrar o algoritmo juntos? A gente já quebrou tanta coisa juntos, né? Eu digo que a minha maternidade é o meu porte-estandarte. Eu segurei a maternidade firme, né, Manu? Muito. Também é minha revolução, porque eu fui me transformando ao longo desse tempo. Hoje eu sei quem eu sou. A gente se conheceu quando eu recém tinha perdido um amigo muito próximo. E eu me perguntava, me questionava muito, a Manu me conheceu. Eu sempre fui uma menina muito rebelde, sabe? Tu agarra aquilo com as duas. Tinha parado de estudar, né, Bruna? Eu tinha parado de estudar. Pra mim é uma coisa muito louca na tua vida, é isso? Eu tinha parado de estudar. Meu primeiro emprego foi na Contra Vita. Eu limpava os banheiros do postão da Cruzeiro ali. Nunca me perguntaram se eu queria ser forte ou não. Eu sempre precisei ser. Eu me considero, inclusive, fruto dessa política pública. Só uma política pública que deu certo.